Fica faltando apenas o Lacrosse número 3 Chegou o Lacrosse, coloca-se tudo pronto para a partida do segundo páreo Vamos lá Atenção Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa Pulou com um tempinho de atraso Koilov, vai tomando a ponta Dom Nilo Vai sacando um corpo inteiro de vantagem Lá por fora, 80 por hora, aparece em segundo Ziegler Vai na terceira colocação, Ziffion em quarto, em quinto vai Farol Em sexto por dentro, Koilov, em sétimo Ultimate Bryled Na última colocação, Lacrosse, entraram pela variante lá por fora 80 por hora, sacou cabeça Dom Nilo em segundo Em terceiro pelos paus, Ziffion, Ziegler em quarto Entraram pela variante da primeira para a segunda metade, 80 por hora E Dom Nilo lutam emparelhados, Ziffion se apresenta próximo em terceiro Ziegler balançadão em quarto, em quinto lá por fora Farol Em sexto pelos paus, o Koilov vão se aproximando da curva de chegada Dom Nilo e 80 por hora Contorna a curva de chegada e entram pela reta final com Ziffion Cabo fora, sem luta O Ziffion vai tomando a primeira colocação, vai sacando um e dois de vantagem Koilov começa a armar boa, atropelada na luta pela terceira e talvez pela segunda colocação Na ponta Ziffion de Galopito Anta em 3 e 4, 80 por hora em segundo Dom Nilo lá por dentro em terceiro pelos paus, Koilov progredindo em quarto Em frente às tribunas especiais Na ponta número 1, Ziffion 80 por hora em segundo Ziffion, 80 por hora Cruzam a faixa final Ziffion, 80 por hora Dom Nilo ou Ultimate Bryledge Até os demais, vamos aguardar o placar Como você arrumou esse Ziffion, né? Ele...